Como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente como casal, a gente tá se despedindo desse momento da nossa vida Mas sim, é uma separação, porque cada um vai seguir um rumo, eu vou falar um pouco com vocês e o Daniel também ao longo do vídeo Oi minha gente, tudo certo com vocês? Espero que sim Não, vamos procurar outra coisa melhor Hoje eu vou fazer esse vlog aqui pra vocês, pra mostrar a nova casa que a gente acaba de deixar Já não existe uma sala aqui, existe o quadro que eu vou botar do lado da minha cama Não, caso você não esteja entendendo nada, esse vídeo é pra falar sobre o meu relacionamento de oito anos que foi por água abaixo Quem traiu quem? Porque alguma coisa deve ter acontecido com o relacionamento de oito anos que estava tudo bem, não acaba assim do nada Mas vamos continuar o vídeo que eu vou falando lá no meio do caminho E eu vou dar esse tour com vocês hoje aqui, porque eu tô ansioso pra voltar pra Recife E eu vou fazer a minha vida funcionar Fiquei um tempo aqui refletindo o que é que eu vou fazer da minha vida Voltar ao meu trabalho normal, né? Como vocês sabem, eu trabalhava aqui editando vídeo, fazendo roteiro, lá 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 E meu escritório era a minha cama, só que eu ficava deitado lá fazendo tudo E hoje aqui em São Paulo tá fazendo mais calor do que qualquer lugar do Nordeste Tá muito, muito quente Uma informação que vale a pena acrescentar é que quando a gente veio pra essa casa nova Eu acreditei que a vida da gente ia mudar completamente, só que pra melhor Porque a gente morava lá no apartamento da Moca Porque assim, quando a gente chegou em São Paulo A gente alugou um apartamento que era bem pequeno lá na Moca E aí eu me sentia num lugar muito claustrofóbico assim E quando a gente se mudou pra essa casa, que foi ideia dela de se mudar pra cá Eu achei que tudo ia melhorar, porque como a casa era grande E aí eu não ia me sentir muito isolado aqui em São Paulo Porque ia ter pelo menos pra onde andar dentro da casa E não num lugar fechado como era a Moca Sem nada pra andar por perto, porque só tinha carro passando E aqui tem uma cidadezinha, querendo ou não, tinha como andar Quando falo assim isolado, é porque eu trabalhava 24 horas Tipo assim, eu acordava de manhã, já planejando o que a gente podia fazer De vídeo pra Instagram, ou o que a gente podia fazer pra YouTube Então eu fazia o roteiro Ou eu fazia a programação da semana Ou eu fazia o roteiro do dia E daí a gente gravava, depois dessas gravações Que duravam bastante, né Como vocês devem imaginar, como ela faz maquiagem Então eu tinha que esperar todo o processo dessa maquiagem ficar pronta E daí depois eu ia editar Pra poder ela postar no mesmo dia Mas aí a felicidade não veio Vamos pra frente E eu tô separando minhas roupas aqui Porque eu não sei como é que eu vou levar essas coisas todas Eu acredito que nem vai Não vou conseguir levar Eu tenho duas... Nossa, o ventilador tá ligado aqui Mas ele tá soltando fogo também E eu fui chutado dessa relação no dia 24 de outubro Hoje é dia 11 de novembro Mas eu já tô com minhas malas prontas há vários dias Na realidade E eu já coloquei coisa Tirei coisa Eu tô tentando jogar muita coisa no lixo Que eu sou muito apegado às coisas Os materiais As coisas assim E eu tenho que ver o que eu deixo pro lixo Ou o que eu levo Como faz 300 anos que eu não gravo um vídeo Eu não sei nem fazer mais uma sequência do que é um vlog O que é que eu tô levando aqui? Será que eu tô roubando coisas da casa? Que não é minha? Bom, o Chuck poderia ir fora da mala Pra tirar... Dar mais espaço, né? Olha as minhas letras Quando era criança Aqui estou com um ano e três meses Foi minha mãe que escreveu em 88 Aí ela escreveu meu nome E eu tentava escrever o meu nome Daniele Daniele É, rolou um ile aqui Tinha mania de desenhar um coração com isso aqui Porque eu via nos quadros cristãs aí Que não tinha um coração Nossa, que feio Olha o meu palco Era em cima de uma fossa A minha prima viu o story que eu fiz Feito que eu não botasse nem um emojizinho Pra tampar minhas pernas Ele disse Você é que mandou tu abrir as pernas? Ah, interessante isso aqui, olha Tá vendo aqui no meio? Isso significa que o óculos não era meu Tava na loja lá Eu tasquei no quiosque Botei na cara e fotografei Olha como eu era magro Parecia de porcelana A pele brilhando Sempre brilhei Só que aqui era no calor do sol de Recife Como foi que meu dente juntou? Que bizorão, hein? Que bizorão Tem muitas coisas aqui Livros Blu-rays Aqui tem o que? Ainda dá até dó de abrir Máscaras Fofões Perfumes Como é que abre? Bom, essa aqui não vai E o pedagogia aqui? Que eu me formei lá em... Lá não sei quando Olha pra isso Olha como... Olha como ele é dramático De agradeço a mim mesmo Pela minha formação Porque tinha que agradecer alguém Eu fui agradecer a mim mesmo Aqui o príncipe A minha mãe O meu irmão que tá parecendo um sapo cururu E tô gravando com essa imagem Cebosa aqui Que esse meu celular é bem antigo Bem velho E assim que eu cheguei em São Paulo Com o celular novinho Eu deixei ele dentro do Uber Então eu prometi pra mim mesmo Que eu só compraria outro Quando esse explodisse E ele tá prestes Porque ele tá bem quente Então Contando pra vocês Como eu me senti realmente Depois Desse término Eu não vou contar Como eu me senti com o término Depois lá pra frente Eu posso contar Mais algumas coisas E umas curiosidades Que vocês queiram saber Coloca aqui nos comentários Quais são as dúvidas de vocês Quais são as curiosidades Que a gente sabe Que todo mundo é curioso E a curiosidade move muito Então bota aí nos comentários Pra poder eu responder vocês Num próximo vídeo A partir de dezembro Eu vou organizar bem o canal Pra colocar conteúdos Trazer animação pra vocês também E me divertir também Porque querendo ou não Eu me divirto E essa separação Tá sendo muito melhor Com o apoio de vocês Recebi bastante gente Lá no meu Instagram Respondi 300 directs Foi a primeira vez na minha vida Que eu vi tanta gente No meu Instagram Eu já convido vocês Pra passarem lá também E você que ficou até o final Coloca Hashtag Força Pra saber que você Chegou aqui Até o fim Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha A orelha Tenta guardar É pra você O bagunçar A minha paz A armadura E minha calma É tão bom te acompanhar E ver você Sendo você Te observar Me adivinhar E me ler Sem legenda nenhuma Até o fim Tchau.